E aí minha família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Bora começando mais um videozão aí para o nosso canal, daquele Naipão. Hoje a gente vai responder a pergunta aqui, ó, do Paulo Orlando da Silva. Ele falou assim, ó, meu amigo, faça um vídeo mostrando os erros que um piloto iniciante não pode cometer, principalmente em ruas com pedrinhas, curva, enfim. Eu já beijei o chão e não gostei. Mano, como é que deve ser o beijo do chão? Será que o chão beija bem? É brincadeira, meu parceiro. Bom, vamos nessa, pessoal. Então, pegando esse gancho aí do que o Paulo falou para a gente, nesse vídeo aqui eu vou falar aqui, ó, cinco coisas que todo iniciante comete, todo erro que o iniciante comete, pela experiência que eu tenho como instrutor aí, ensinando pessoas a andar de moto, dando dica para vocês. Então, vou falar aqui, ponto A, os cinco principais erros e o sexto aqui, vou deixar um sexto de bônus. O último, que é o sexto, vai ser um bônus aí que, mano, esse erro é o principal de todos, tá ligado? É o que mais eu vejo as pessoas errando, é o que mais eu vejo a galera errando. O sexto vai ser um bônus aí que eu tenho certeza que você que é iniciante, está começando agora, você passa por isso, mano. Eu dou minha cara tapa se você não passar por isso. Então, beleza, vamos nessa. Primeiro erro aí, mano. Primeiro erro. Primeiro erro, assim, que eu acho que é muito comum entre os iniciantes, mano, é o medo de parar na moto, sabe? Não ter confiança para poder parar a moto. Como assim, Jé? Tipo assim, você está, sei lá, andando para aí a gente... Porque assim, muitas vezes, alguns acidentes, acidentes que acontecem, é porque a pessoa se perdeu, mano. Muitas das vezes, tá? Às vezes você perde o controle, vai direto para o muro, você fica preocupado, sem saber o que fazer e acaba tendo alguma ação involuntária na moto. Ao invés de frear, você acelera, ao invés de segurar a embreagem, você deixa a embreagem solta e mete a mão no acelerador, pum, já era, deu ruim. Porque você se desesperou, você não pensou na solução. Nesse tipo de situação, se você parasse a moto, se a pessoa parasse a moto, tivesse a confiança, mano, eu errei. Caramba, saiu alguma coisa do... Ixi, mano, a marcha está toda errada. Pera aí, pera aí. Mano, eu vou parar a moto. Para a moto. O que eu estou fazendo de errado? Para, entende, pensa no que você está fazendo de errado, analisa o que é que está acontecendo e aí você vai de novo. Parou a moto, sempre vai voltar da... Vamos subir aqui, mano, vamos gravar nos locais diferentes hoje. Parou, errou, mano, vai voltar do zero. Vamos pensar no que eu vou fazer agora. Estou a moto parada. Sempre vai voltar de primeira marcha. Coloca a primeira marcha, solta devagarinho, é assim que funciona. Então, é uma grande maioria dos iniciantes que eu tenho o prazer, de poder ajudar, ensinar, dando aula. Tanto os meus alunos online, como também os alunos presenciais que vêm fazer aula comigo, mano. Esse erro. A pessoa erra, sai toda despinguelada, assim, acelerando toda e esquece de parar a moto. Não tem a confiança de parar a moto. Ou então vai entrar numa rua assim, ó. Tem medo de frear e parar a moto, reduzir a velocidade. Aí sai entrando de uma vez. Aí se tem um carro, se tem uma criança ali na frente, já era. Acaba batendo no carro, acaba batendo na... Atropelando uma criança por quê? Por o caso de uma ação involuntária que aconteceu. Que no caso foi ali que ela não teve a confiança de parar a moto e acabou se envolvendo com um acidente, né? Acabou se estrepando aí e se atrapalhando um pouco. Então a falta de confiança em parar a moto, beleza? Esse é o primeiro erro aí mais comum que eu vejo em todos os iniciantes. E outra coisa, pessoal. Se porventura você achar que faltou alguma coisa, que tem alguma opinião aí, a sua própria opinião sobre o que você pode... O que você percebe também, ou qual é um dos maiores erros que você também como iniciante aí tem, comenta aí se você achar que faltou alguma coisa. Tem alguma coisa pra complementar? Comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Os comentários de vocês todos, fechou? E a gente vai... Vai deixar esse vídeo cada vez melhor. Vamos nessa. Segundo erro, mano, que eu vejo a maioria aí da galera comentando. Uma grande, uma grande maioria de verdade mesmo. Segurar a embreagem em qualquer tipo de situação. Por exemplo, vai usar o freio só pra diminuir um pouco a velocidade? Mão na embreagem. Vai passar por uma lombada? Mão na embreagem. Isso é um erro muito grande. Uma das coisas que a pessoa faz, todo iniciante faz, porque sente um pouco de confiança na embreagem. Por exemplo, tô vindo aqui, sei lá, uma terceira mais. Aí o iniciante faz isso aqui, mete a mão na embreagem, passa pela lombada, passou da lombada, ele solta a embreagem e volta a acelerar. Isso é errado, isso não se faz. E é um erro que muitos e muitos e muitos e muitos iniciantes cometem. Fala pra mim, você comete esse erro? Cometo. Como é que eu faço então, Jeffão? Mano, tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como você deve passar por uma lombada, qual é o jeito correto. Você não precisa ficar segurando, pressionando a embreagem pra passar sobre uma lombada. Beleza? Tem vídeo aqui no canal. Esse é o segundo erro aí que eu acredito que a grande maioria da galera comete. Outro erro muito comum aí, a pessoa andar assim, com o pé apoiado em cima do freio. Andar com o pé apoiado em cima do freio, cara, é um dos erros também muito comum. A galera vê o pedal do freio assim e acha confortável andar. Porra, mano, aquela mão ali vai e volta, né? Eu não sei pra que lado ali. Deixa eu ver que lado. Vamos virar aqui, vai. Ali é uma mão que vai e volta. Vamos subir então, né? Faz tempo que eu não passo por aqui. Estamos na cidade de Caeiros. A pessoa sente confortável assim, manter a posição dela do pé, um pouco no freio, e um pouquinho ali atrás. Realmente é uma posição que fica confortável, mas é totalmente errado. Ou você deixa o seu pé aqui mais pra trás, ou você deixa o pé pro lado. De qualquer maneira, você pode deixar o seu pé aqui. Só nunca deixar ele assim, apoiado aqui em cima do freio. Por quê? Consequentemente, involuntariamente, seu pé vai cansar de não ficar pressionando aqui. Você não vai ficar o tempo inteiro com o pé levantado pra cima, assim, ó, pra não pegar no freio traseiro. Então, e outra, e alguma freadinha que você der, seu corpo vai pra frente, seu pé vai descer também. Deixa eu pensar aqui pra cá. Seu pé vai... E aí, irmão, firmeza, meu truta! Seu pé vai descer também e vai acabar pressionando. Então, o que que isso vai fazer? Vai criar um desgaste prematuro e desnecessário no seu freio traseiro. Na lona do seu freio ou na pastilha de freio, caso o seu freio seja um freio a disco, vai causar ali também, um desgaste maior e prematuro do cubo da sua roda. Vai chegar um momento que o cubo vai ficar tão gasto que você não vai conseguir mais colocar uma lona de freio. Você vai ter que trocar a roda, mano. Olha só o prejuízo que isso vai te trazer. Mas um grande erro aí que os iniciantes cometem, né? Vamos lá. O outro erro, o quarto erro aí. Freiar com o dianteiro em baixa velocidade. Ó, vários alunos assim, poucos, não tantos, né? Mas alguns alunos que eu tive aí a oportunidade de dar aula presencialmente aqui comigo, na minha cidade de Franco da Rocha, alguns deles chegaram a deixar a moto tombar, cair devagar, assim. Não, não em alta velocidade, porque realmente, justamente, estava em baixa velocidade. E sempre que isso aconteceu foi porque eles usaram esse freio aqui, ó, o freio dianteiro. Olha só a pressão que ele dá. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção. Vou tentar deixar a minha cabeça o mais parada possível, mas, ó, um toquinho de nada. Estou tocando com o dedo só. Mas um toquinho de nada que você dá nele, ó, ele desce com tudo, mano. Ele trava de uma vez a moto. Em baixa velocidade, quando você está treinando, fazendo uma pequena curva, ou está andando assim, ó, em pequena baixa velocidade, ó, estou a 27 km por hora. Mano, você apertar esse freio aqui com tudo, no susto, ele te derruba. Ele te derruba porque ele para a moto de uma vez só. Ele trava a roda, literalmente, de uma vez. isso te faz cair, mano. Isso pode te derrubar. Isso vai te derrubar. Então, mano, esse erro aí também é batata. Vários iniciantes cometem esse mesmo erro. Beleza? Quarto erro aí que eu vejo, né? Que a galera comete que eu acabei de... Vixe, aqui. Eu acho que eu entrei errado aqui. Eu acho. Bom, já foi. Vamos lá. Outro erro. Quinto erro. Quinto erro. E depois a gente vai passar para o sexto erro, que é o bônus. O grande erro que a galera comete é reduzir todas as marchas de uma vez. Mano, olha o tanto de moto ali, rapaziada, ó. Ah, não sei o que lá do guincho. Parar na guincho. Nossa, meu truta. Olha só, moto até umas horas, hein? É, vamos lá. Segurar, reduzir a marcha, todas as marchas de uma vez. A pessoa pega, segura a embreagem de uma vez e desce todas as marchas. Será que para cá é contramão? Contramão. Vamos virar para cá, então. Deixa eu ver onde a gente saiu por aqui, pessoal. Deixa eu me localizar. Já me localizei, já me localizei. Estamos na cidade de Caeiras. Vamos nessa, ó. Eu estou aqui, ó. Quinta marcha. Joguei todas as marchas para cima. Aí o que o iniciante faz? Vai ter que parar ali. Ele segura a embreagem de uma vez só. com a embreagem pressionada. Aí ele para a moto. Para sair de novo com a moto, a gente tem que usar a primeira marcha, certo? Aí ele vai descendo todas, ó. Aí ele desce em uma, desce em outra, desce em outra. Até, ó, passou pelo neutro lá, está vendo? Primeira marcha. Até voltar na primeira marcha. Mas esse erro aí como um zaço demais. Porém, nesse erro aqui, eu vou deixar um detalhe aqui para vocês. quando a pessoa é um iniciante do total, do absoluto zero, que é um aluno meu, eu permito que ela faça isso por um pequeno período. Porque eu gosto de eliminar problemas por etapas. Se a pessoa tem um medo total de andar na rua, mano, eu preciso primeiramente fazer com que ela perca o medo de estar na rua, de estar na pista, de perder o medo do trânsito, dos veículos e tal. Eu vou focar nisso. Então, a princípio, eu permito que ela faça isso dessa maneira. Permito que ela reduza a marcha dessa maneira. Tipo, segurar tudo aqui, que nem eu fiz agora, eu estou com as marchas tudo para cima, aí ela vem e desce tudo de uma vez, ó. Vou parar a moto aqui para a minha segurança, tá? Voltei já minha marcha para a primeira para eu poder sair de novo. Mas isso é um erro muito comum que vários iniciantes cometem. justamente por não ter muita confiança ou não saber como funcionam muito bem as trocas de marcha, né? A redução, perdão, de marcha. Então, é um outro erro aí que muitos iniciantes cometem. De início, mano, é válido você fazer isso. O problema é você sempre querer fazer isso, tá? Sempre querer fazer isso, aí não dá. Aí é totalmente errado. Aí, aí, aí você vai ter que me desculpar. Se você é um iniciante que já tem uma boa noção de andar no trânsito, mano, bora treinar aí as reduções e trocas de marcha também, fechou? Vamos ficar bom nisso daí. Olha lá, rapaziada aí, tudo trabalhando. É isso aqui mesmo. Mano, agora o sexto e último aí que é um bônus para vocês, fechou? Que eu vou deixar aqui que esse aqui é o principal de tudo, hein? Pô, tá fechado ali, ó. Pra sair lá em cima, agora vamos ter que dar a volta. Quero Lula preso. Quero Lula preso, é foco. Ah, vamos lá. Sexto erro, pessoal, que muito iniciante comete. O erro de sair com a moto, mano. Eu vou até parar a moto aqui no canto. Esse daqui eu tenho certeza. que nem eu falei, eu dou minha cara a tapa. A minha cara a tapa. E pode vir até um forte tão musculoso me bater. Se todo iniciante não comete esse erro aqui, ó. O maior erro dos iniciantes é coloca a primeira marcha. Todo mundo sabe, né? A primeira marcha é a única marcha que a gente solta a embreagem devagar, fechou? E aí, o que acontece? As pessoas colocam, aí começam a sair com a moto, assim, na hora que a moto começa a querer andar, ela solta a embreagem, de uma vez, a moto, pum, morre. Esse erro aqui, mano, todo iniciante comete, eu duvido um iniciante que não comete, comenta pra mim, é ou não é? É ou não é? É ou não é o maior de todos os erros aí, mano? É ou não é o maior de todos os erros que os iniciantes cometem? É certeza, mano, é certeza. Vocês estão falando, olha, quem está falando é um cara que, graças a Deus, ajudou milhares de pessoas aí a melhorar a saída na moto, mano, e muitos deles, sempre tinha o mesmo tipo de relato, era essa a maior dificuldade. Então, mano, esses daí foram os cinco maiores erros, e mais um bônus aí, que é o maior de todos, o maior de todos é o último, na minha opinião. Se você é iniciante e acha que faltou alguma coisa nessa lista aí que eu preparei, nessa lista que eu fiz, comenta por favor aí nesse vídeo, deixa o seu comentário, que eu vou ler o seu comentário, fechou? Eu prometo que eu vou ler o seu comentário, eu quero ver o que mais faltaria aí nessa lista para deixar ela mais completa, fechou? Tamo juntão, um forte abraço a todos, tá ligado que é nós, depois é nós de novo, vamos que vamos, a vida não para e a gente também não pode parar, tamo junto. Tchau.